Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Na nossa aula passada, nós retomamos a ideia de interdependência mundial. Compreendemos o funcionamento do mercado de ações e conhecemos os riscos que ele oferece. Também entendemos a crise de 1929 e as suas repercussões mundiais. Hoje, iremos entender quais foram as soluções para essa crise. Como que essa crise foi superada? É isso que vamos ver hoje. Assim como a relação da crise de 1929 com a radicalização política da Europa nesse período. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a pochila 2 na página 133. Prontos? Bom, vimos que desde o início do século XX, o Brasil vinha enfrentando uma crise de superprodução do café. Não estava conseguindo vender todo o estoque de café. Maior produto de exportação brasileira naquele período. Certo? Se vocês se lembrarem das aulas passadas, em 1906, as medidas propostas pelo chamado Convênio de Taubaté tentaram preservar os ganhos dos produtores, impondo a compra de excedentes ao governo brasileiro. Ou seja, o governo brasileiro utilizava verba pública para comprar café desses produtores e estocar esse café para vender futuramente. Mas o mercado já não vinha comprando com o mesmo volume esse produto brasileiro. E, obviamente, que a crise de 1929 veio para piorar essa situação. Os Estados Unidos, pessoal, eram os maiores compradores do café brasileiro. E se você está numa crise, vamos pensar no seguinte, vamos pensar num ambiente familiar, vamos pensar na casa de cada um. Se acontece algum problema, uma crise financeira na casa de vocês, alguém perde um emprego, passa por dificuldades, vocês vão cortar o supérfluo, vão comprar alguma coisa que não é essencial para a sobrevivência. Concorda? Os Estados Unidos deixaram de importar produtos que não eram essenciais, como o café brasileiro. O café era muito utilizado na sobremesa. Então, em crise, os Estados Unidos cortaram a compra do café brasileiro. Só que o que acontece, pessoal? O Brasil dependia, basicamente, de um produto. O que dava maior lucro para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, era o café. E o grande comprador entrou em crise. Isso, obviamente, afetou o Brasil. Então, já fica uma coisa para pensarmos. Essa dependência de apenas um país, a relação com apenas um país, dificulta muito em caso de crise. Dificulta muito a posição de um país que depende da exportação. Ok? Então, quanto maior o número de parceiros econômicos, mais interessante para o país. Menos risco ele corre. Ok? Então, os Estados Unidos deixaram de consumir o café, assim como outros países que também foram afetados pela crise. O Brasil tornou-se um símbolo do desperdício do capitalismo e da sociedade, da depressão, dessa sociedade em crise. Pois seus cafeicultores tentaram, em um ato de desespero, impedir o colapso dos preços, a queda dos preços, queimando o café, em vez de carvão, em suas locomotivas a vapor. Então, passou a utilizar as locomotivas dos trens, em vez de carvão, o café. Entre dois terços e três quartos de café vendido do mundo, vinham do Brasil. Saíam do Brasil. Então, a crise afetou muito. A impossibilidade de escoar os excedentes, as sobras do café, provocou a falência de cafeicultores industriais. Porque muitos desses cafeicultores eram também donos de indústrias. Obviamente que a falência dessas indústrias vai gerar desemprego, acabou ocasionando inflação, aumento do custo de vida. O enfraquecimento das oligarquias cafeeiras contribuiu no Brasil para a chamada Revolução de 1930, que nós vamos estudar no módulo 8. Então, a crise de 1929 repercutiu dessa maneira no Brasil. Página 134. O New Deal. Intervenção Estatal para a Superação da Crise. Pessoal, os Estados Unidos só conseguiram reagir à crise de 1929 a partir de 1933, quando um novo presidente, Franklin Roosevelt, implementou um plano de recuperação econômica, que ficou conhecido como New Deal. A tradução é Novo Acordo. Que era baseado nas teorias econômicas de John Keynes. Esse economista britânico defendia que o Estado intervisse na economia para regulá-la. Então, não era mais aquela ideia de livre mercado, sem intervenção, a mão invisível do mercado. Ele apontava que justamente essa falta de regulação é que tinha levado os Estados Unidos a essa crise gigantesca. Então, para superar esses problemas, o Estado deveria intervir na economia, para regular ela. Então, intervir quando necessário, para evitar crises. Segundo ele, o liberalismo econômico, teoria que defendia, então, essa autorregulação da economia, como eu disse agora mesmo, sem intervenção do Estado, não era capaz de assegurar o desenvolvimento econômico sem gerar crises. Então, as crises iam ser constantes se não houvesse uma regulação. De acordo com esse plano, o governo Roosevelt assumiu a coordenação da economia americana. O que eles fizeram, então, para ajudar a solucionar essa crise? Começaram a construir obras públicas, como nas imagens ao lado, que mobilizou parte da população, porque vai gerar empregos. Então, vai gerar, construir obras públicas que podem beneficiar a população e também, automaticamente, gera emprego para a população. A população com emprego, ela vai ter, então, como consumir e as coisas começam a funcionar novamente. Ok? Outra medida, foi limitada a produção de certos bens. Então, a intervenção também na indústria ou no setor da agrícola. Então, produzindo com certa limitação para não ter excedente. E adotou uma série de outras medidas de regulação econômica, que permitiram, então, a superação da crise ao final de alguns anos. Além de gerar emprego, o New Deal estimulou a organização dos trabalhadores em sindicatos, para que obtivessem, então, melhores condições de negociações trabalhistas. Pessoal, de que adianta o patrão ter um lucro super gigante e o produzir, produzir, produzir? E os trabalhadores, que são a maior parte da população, não adianta nada se eles não tiverem um poder aquisitivo para comprar os produtos que são produzidos. já vimos que, se tiver uma sobra, isso gera crise. Então, é interessante também que tenha esse equilíbrio para que os trabalhadores possam usufruir desses produtos. Isso faz a economia girar. Certo? Foi nesse contexto que os trabalhadores americanos puderam conquistar direitos como salário mínimo, a limitação da jornada de trabalho, auxílio em caso de invalidez e direito à aposentadoria. Tudo isso, que é visto como benefício, acaba ajudando a fazer a economia girar. Ok? Funcionar. Superar crises. Pessoal, eu trago um quadro aqui que vocês vão encontrar na página 135 da apostila de vocês. Sugiro que abram lá para vocês poderem acompanhar melhor. Pessoal, na Europa, crise econômica e radicalização política. O que seria a radicalização política? Políticas de extrema, extrema direita, extrema esquerda, tudo que é extrema a gente sabe que não faz bem. Então, vamos lá. Vamos entender como que essa crise afetou a Europa que estava se reconstruindo da guerra e vem esse turbilhão de problemas novos gerados pela crise de 1929. Bom, vamos pensar o seguinte. Os empréstimos norte-americanos foram fundamentais para os países europeus se reconstruírem após a Primeira Guerra Mundial. Certo? No entanto, o rastro de destruição e as dificuldades deixadas pelo conflito criaram condições para o surgimento e ou crescimento de movimentos políticos que propunham soluções radicais para os problemas enfrentados pela maioria da população. Então, vamos entender o seguinte. O contexto de guerra é um contexto de crise também. O estrago pós-guerra. Nós vimos que mesmo os países que tinham saído vitoriosos estavam destruídos. Então, vamos ter problemas econômicos. Países como a Alemanha, além de problemas econômicos, tinham a humilhação da Primeira Guerra, carregando a culpa como se fosse só problema deles. Então, ali, todo esse ambiente vai gerar na população um sentimento de instabilidade, de preocupação. Isso abre brecha para ideias radicais que prometem solucionar rapidamente os problemas. Ok? A população, então, está vulnerável, desesperada e acaba aceitando algumas ideias que são, às vezes, olhando hoje, absurdas. Mas, no período, estavam todos preocupados com a crise e enxergavam nessas ideias uma facilidade para resolver os problemas. Um desses movimentos que surgiu, então, nesse pós-guerra, no período de estrago, vamos pensar em um estrago na Europa, um desses movimentos foi o comunismo, cujo as ideias haviam se propagado rapidamente na Europa depois do sucesso da Revolução de 1917, na Revolução Russa. Outro movimento que começou a se fortalecer foi o fascismo, que se firmou como proposta anticomunista. Então, entendam, o fascismo, uma das principais ideias do fascismo era ser anticomunista. e propunha restaurar a ordem. Observem as colunas que estão aí no slide, na pochila de vocês. Vamos ver o que propõe cada um. O comunismo, então, é considerado um movimento de esquerda. Quais são as posições desses grupos? Eles denunciavam os males do capitalismo, colocavam, então, como um grande problema das sociedades, das crises, o capitalismo. Apontavam como responsável pela Primeira Guerra Mundial. Então, o capitalismo tinha sido o principal causador da Primeira Guerra Mundial. Defendia que só poderia haver justiça social e melhoria nas condições de vida de todos se a propriedade fosse, a propriedade privada dos meios de produção fosse abolida. Quem participava desses movimentos? Operários, camponeses e intelectuais que eram convictos defensores da revolução dos trabalhadores, do proletário e camponeses. Trabalhadores que apoiavam o comunismo, apoiaram, então, o comunismo temporariamente, agarrando-se a essa ideia sem grande convicção, eles entendiam que essa era uma solução rápida para a crise. inclusive, com o passar dos anos, eles perceberam que a União Soviética não sofreu nada com a crise de 1929. Foi um dos raros locais no mundo que não sofreu com a crise de 1929 e lá não era um modelo capitalista. Já o fascismo, pessoal, de direita, ele tinha como posição, acusava a democracia de ser a grande causa dos vales da Europa. Entendia que a democracia era incapaz de solucionar os problemas do pós-guerra. Considerava o capitalismo um sistema adequado, desde que submetido a um governo forte que definisse as regras de seu funcionamento. Então, uma intervenção forte do Estado. Quem que aderiu a esse movimento? Principalmente a alta burguesia, banqueiros e latifundiários que tinham medo do avanço do comunismo, medo de perder suas propriedades, de ela se tornar coletiva. Junto a esses tinham setores da classe média, amedrontados com a queda de seu padrão de vida e com a possibilidade de perder os seus bens, caso houvesse uma revolução comunista. Operários camponeses e trabalhadores urbanos, seduzidos pelas promessas de recuperação econômica, acabavam aderindo também. Ao longo dos anos 1920, na maioria dos países, tanto o comunismo como o fascismo perderam força com a recuperação econômica da Europa. A partir da crise de 1929, porém, os investimentos americanos na Europa foram cortados. Os empréstimos feitos anteriormente foram cobrados. Isso colocou os países europeus em grande dificuldade, fazendo do continente um terreno fértil para essas ideias radicais, tanto à esquerda quanto à direita. Nesse contexto, o comunismo e o fascismo ampliaram seus discursos, deram força novamente. As burguesias, que temiam a propagação de um movimento vermelho, investiram muito dinheiro nas organizações fascistas que usavam esse recurso para espalhar a sua doutrina que se tornou cada vez mais eficiente e se propagou, então, espalhou por parte da Europa. Bom, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre a intervenção do governo estadunidense na economia para poder superar a crise, uma estratégia que ficou conhecida como o New Deal. Também percebemos que a crise econômica na Europa resultou na radicalização da política, tanto da esquerda quanto de direita. Essa foto ao lado, pessoal, são os dois principais líderes de movimentos do fascismo, do nazifascismo. Então, temos o Mussolini e o Hitler. Assunto que veremos nos próximos módulos. Ok? Mas entendam que a crise de 1929, todo esse contexto de preocupação da população vai abrir caminho para essas ideias radicais que prometem a solução dos problemas. Será que isso não acontece até hoje? Vamos ver também nas próximas aulas que tipo de relação podemos fazer com esse tipo de governo. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Lembrando, façam as atividades semanais, será muito importante para quando retornarmos às aulas presenciais. Um abraço a todos e até a semana que vem. e até a semana que vem. Obrigado.